Estamos na Clínica Vascular, Dr. Carlos Carvalho, para mais uma dica e hoje nós vamos falar sobre os benefícios com relação ao laser transdérmico. Eu, na verdade, sou apaixonado por esse tema de laser transdérmico, tanto nos nossos cursos como nos congressos, que temos oportunidade às vezes comentar a respeito, porque o laser mudou muito, os aparelhos mudaram, o modo de fazer também. Antigamente, o laser transdérmico era só para aqueles vasinhos miudinhos, que nem um fio de cabelo. E hoje, com a evolução da tecnologia e técnicas combinadas, nós podemos fazer veias com um grau de dilatação muito maior. E um estudo que nós temos aqui, inclusive vai ser publicado em breve, vai ser a utilização do laser transdérmico, visando também a profundidade das veias, porque muitas vezes as pessoas se preocupam só com a dilatação, mas a profundidade é importante. Então, o laser transdérmico hoje, ele praticamente, 86% dos casos, ele substitui um procedimento cirúrgico a nível de hospital dia. Então, se a pessoa tiver condições de fazer, faça, que vale muito a pena. É isso aí, mais uma dica aqui da Clínica Vascular, do Dr. Carlos Carvalho. Semana que vem, tem mais dica.